Eu vou explicar pra vocês mais ou menos um pedacinho da história, a gente tem uma reportagem sobre isso. A mãe da Tainá foi casada com o Fernando. Aí durante as brigas dela ali, né, do casal, ela falava que a filha deles seria na verdade do irmão do Fernando. A Cristal foi lá pra conhecer essa história direitinho do balacobaco. O Fernando foi casado com a Taina e juntos tiveram uma filha. A adolescente hoje tem 13 anos. O Fernando se separou e durante algumas discussões, a ex-mulher disse que a menina não seria filha do Fernando e sim do irmão dele. Eu tô aqui entendendo a história do Fernando e do seu divino. O Fernando tem uma filha de 13 anos, a Tainara, que é neta do seu divino. Só que o Fernando está com uma dúvida, porque a ex-mulher dele disse pra ele que a Tainara não é filha dele, e sim do irmão dele. É isso mesmo, Fernando? Esses tempos atrás ela foi lá em casa e ficou falando que a Tainara não era filha minha, era filha do meu irmão. Aí eu queria tirar essa dúvida. E no caso, o seu irmão seria o Sebastião, que é seu irmão só por parte de mãe, ele não é filho do seu divino. Agora me responde aqui, você tem essa dúvida também? Ou foi porque ela falou? É porque eu quero tirar essa dúvida, né? Porque toda vez ela fica falando isso, falando isso, eu não vou ter a certeza, né? Essa dúvida mexe muito com o seu divino, que ama a adolescente como neta. Ele quer muito esclarecer essa história e poder viver em paz com o filho e a neta. A gente já tem aquele carinho, aquele amor especial por ela. Mas devido a tanta Tainara falar que ela é filha do Nen, não do Fernando, a gente fica com essa dúvida, né? Agora o senhor estava me contando que o senhor foi lá no outro rapaz lá e perguntou pra ele. O que ele falou pro senhor? Eu cheguei no Sebastião, que a gente conhece ele por Nen, que é irmão do Fernando, por parte de pai. Ele não é filho do senhor? Não, é parte de mãe. Aí ele não fala nem que sim, nem que não. Ele é sempre assim, o argumento dele, ele muda de assunto, ele fica sorrindo, mas ele não fala. Agora deixa eu contar uma historinha aqui rapidinho pra vocês aí, que estão aí no estúdio, que estão em casa assistindo. O seu divino já participou outra vez do quadro DNA, não é, seu divino? Com certeza. E pra fazer o que? Eu tinha uma dúvida, assim, que eu tinha nove filhos, né? E tinha dois que não eram reconhecidos como meu filho, que é o Fernando e a Lorraine. Aí eu liguei no DNA na Hora da Verdade, na Record, e através da Record a gente conseguiu esse exame. Então o Fernando foi o filho que o senhor reconheceu no quadro DNA, que está aí registrado, estão convivendo bem. E hoje o senhor quer confirmar que a Tainara é a neta do senhor. Porque seria minha neta mais velha. Mas essa confirmação na vida do senhor divino e essa confirmação na vida do Fernando, a gente vai descobrir aí no estúdio do Balanço Geral.